É uma batalha entre a bravura de Daylon e a habilidade de Dostock. Agora Dostock! Raio psíquico! Um golpe direto! Aguenta firme, Daylon! Vamos, você tem que se libertar dele! Daylon conseguiu se libertar do raio psíquico! Daylon, ataque de asas! Será que Dostock conseguirá pegar a argola antes de Daylon? É incrível! Um tornado relâmpago pelos quais a cidade de Crossgate é famosa! Eu achava que um ia vir logo, mas esse veio numa hora muito ruim! Nenhum deles vai conseguir pegar a argola! É, vão ter que esperar o tornado passar! Atenção, Dostock! Assim que o tornado passar, vá pegar a argola! Dostock! Eu não vou ficar aqui parado esperando o tempo mudar! É exatamente isso que eles querem que eu faça! Helo! Vai, Daylon! Helo! Ashmurgold Daylon direto para o tornado! Ele é louco! Você acha que pode lutar contra o vento, não é? É um grande erro! Dostock! Você vai conseguir! Lembre-se que eu acredito em você, Daylon! Não desista ainda! Vamos! Mostre o seu espírito de luta! Aaaaaaah! 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 Willow! Essa não! Tocs! Daylon! Ele evoluiu para Suelo! Puxa! Legal! É isso aí, Suelo! Vá pegar aquela argola! Vem, galera! Willow! Willow! Aaaaaaah! Suelo está indo para o tornado com grande velocidade usando um ataque de asas! Está se aproximando da argola! E agora está mergulhando em direção ao ar! E meus toques, use agulhas venenosas! Dostock! 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 Vamos lá, vá pegá-la depressa! Pegue de volta, Suelo! Dostock! Use o ataque de asas, mas mire na argola! Dostock! Dostock! Mas que golpe incrível! É gol! Dostock! A vitória de Ashketchum e seu Suelo! Que legal! Que legal! Suelo, o Pokémon Andorinha. O Suelo usa sua velocidade impressionante e suas grandes garras para capturar suas presas.